e no vídeo de hoje, primeiro vídeo do ano de 2020, eu vou mostrar para vocês quatro etapas do básico para você operar no mercado financeiro e conseguir ao longo do tempo a sua tão sonhada consistência. Então, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Então, vamos lá, são quatro etapas que eu sigo, é o básico, e vocês precisam saber como funciona para que vocês consigam aplicar da forma correta. Então, a primeira etapa, a primeira coisa que eu faço é separar um valor que não vai me fazer falta para colocar na corretora. Em todos os vídeos, praticamente, eu falo sobre isso, é para vocês não colocarem o dinheiro que vocês precisam ou algum dinheiro que seja para algum investimento futuro, para adquirir alguma coisa no futuro, porque a probabilidade de você perder bastante no começo é enorme ou, na verdade, é 100% de chance que você vá perder dinheiro no mercado no começo. Não tem como. Então, o que eu faço? Separo um valor, né? Acredito que a maioria comece com uma banca pequena, de 50, 100, 300 reais, né? Até 500 reais. Então, o que eu faço? Separo, por exemplo, vamos supor que seja uma banca de 300 reais, né? Então, pego essa banca de 300 reais, eu anoto, pode ser no caderno mesmo, tá? Ou numa planilha, a porcentagem que eu quero no dia. Então, eu quero 10%, eu vou buscar 10% por dia, né? De 300. Então, eu vou buscar 30 reais no primeiro dia. Porém, a minha margem... O que é a margem? A margem é o valor que eu vou precisar utilizar para buscar esses 30%, tá? Para buscar a meta. E a margem que eu utilizo são 5%. Então, eu busco 10%, gerenciando um valor de 5%, né? Que seria 15 reais, né? É isso que eu faço, tá? Então, eu bati essa meta aqui de loss, perdi 15 reais, eu vou parar, tá? Não importa. Agora, se eu conseguir, operando aqui com esses 15 reais, estou conseguindo chegar perto da minha meta, que é de 30 reais, eu vou continuar até bater os 30. Bati os 30, parei, tá? Às vezes, sobra um valorzinho aí, né? Uns quebradinhos aí para continuar operando. Mas, eu chego na meta, paro. Ou na meta de gain, que seria os 10%, ou na meta de loss, que seria os 5%, tá? Vou colocar aqui para vocês saberem, né? Que é dinheiro. Então, quanto a isso, não tem erro, tá? Bateu a meta de loss, para. Bateu a meta de gain, para. Isso, no começo, é extremamente complicado, porque a gente ainda não está com um psicológico muito bom, né? Para operar no mercado, então, às vezes, a gente vai vai ser um pouco indisciplinado aí, tá? Então, recomendo que vocês leiam algum livro sobre psicologia de trading também, tá? Junto com com as operações aí de vocês, com os estudos do mercado. Beleza? Então, a primeira etapa já foi. Segunda etapa, o que eu faço? Eu identifico a tendência do mercado em tempos gráficos maiores, tá? Então, se eu vou fazer minhas entradas em M1, eu vou entrar em M5, por exemplo. Vou entrar em M5 para ver como está. Ou M15. Ou até mesmo, eu entro no H1. Tá? Às vezes, é uma tendência enorme. de queda ou de alta. Então, eu gosto de analisar em tempos gráficos de uma hora ou no diário, tá? Isso fica a critério de cada um. Eu gosto sempre de uma análise mais completa, tá? E é bem importante você identificar aí aonde o preço está indo num tempo gráfico maior. Porque aí, você consegue ir para a terceira etapa, né? Que é traçar zonas de suporte e resistência. suporte e resistência, gente, é o básico, tá? Então, é aquele ponto onde o preço mais toca e retrai. geralmente são pontos-chave, tá? Então, são preços fechados. Tá? Então, por exemplo, é 1 ponto 150. Por exemplo, tá? É o preço onde fica no cantinho, assim, né? aqueles valores do preço negociado. As zonas de suporte, então, suporte e resistência é onde o preço mais toca, costuma tocar mais e retrair, tá? E não existe só suporte e resistência, sim, tá bom? Nós vamos ter também suporte e resistência tendência de LTB e LTA, tá? Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, tem vídeo aí explicando também no canal. Vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá? E depois, a quarta e última etapa, antes de abrir a operação, tá? procurar gatilhos de entrada. Então, pode ser, por exemplo, um padrão, tá? Isso daqui seria uma figura que o preço forma. Então, poderia ser um triângulo, tá? Unindo pivôs aqui. Então, vou mostrar para vocês mais ou menos. O preço está assim. Queda para baixo, né? Aí, de repente, ele começa a se concentrar e formar pivôs assim, ó. Ele começa a meio que acumular, né? Falhar fundo e topo. Então, ó, um pivô, o segundo pivô, o terceiro pivô e o quarto pivô. Pivôs são essas pontinhas aqui, tá? Ó, então, isso daqui é um pivô, aqui é a pontinha, essa pontinha é um pivô, essa aqui é um pivô, tá? Isso aqui é um pivô, todas as pontinhas que o preço deixa são considerados pivôs, tá? Então, a gente aguarda um gatilho, que seria o quê? O rompimento, né? Então, seria um rompimento. Opa! Peraí. Então, seria um rompimento, por exemplo, para cima. Então, rompeu para cima, o preço tende a reproduzir essa distância aqui, ó, desse triângulo, tá? Então, pega essa distância aqui, a gente mede e projeta depois que ele corrigir, tá? Então, ele rompe, corrige e depois projeta a mesma distância, tá? Do triângulo. Então, isso também é considerado gatilho. A gente não precisa fazer análise de candle nem nada disso, tá? A gente só observa o movimento do preço, tá? Então, no seu impulso e correção formando pivôs aí ascendentes ou descendentes, tá? Claro, aguardem sempre o reteste que é a correção. Bom, segunda forma de gatilho também que eu utilizo é, sem dúvida, padrão de candle, tá? Então, precisa ter um conhecimento um pouquinho maior aí em padrão de vela, tá? Tem vários livros aí, tem... Tem um que é bastante conhecido, mas eu não me lembro o nome agora, que tem bastante padrão de candle. Bom, vou deixar aí na descrição pra vocês o nome, tá? Não me lembro agora, no momento, mas tem... Fala bastante sobre padrão de candle aí, o que é cada candle e o que significa no mercado. Eu gosto de observar o movimento do mercado, eu não presto muita atenção a padrão de candle, tá? Só que, por exemplo, aqui, esse martelinho, né? Que é o... Acredito que seja o padrão aí mais simples, aí vocês já tenham ouvido falar. O martelo está numa região de suporte aqui embaixo. Uma região forte de suporte, né? Preço fechado. Né? Então, aqui, região forte de suporte, formou um martelo, formou um candle verde de força, né? Abriu e fechou acima do martelo, pra mim, é considerado um gatilho de entrada, de compra, tá? Ou vice-versa também, forma um martelo na resistência, depois, um candle vermelho fecha abaixo. Então, candle vermelho fecha... Deixa eu pegar aqui um quadradinho. Então, candle vermelho fecha abaixo do martelinho aqui. Vamos ver se eu consigo fazer, tá, gente? Mas acredito que vocês tenham entendido aí como funciona, né? Então, ó, candle vermelho fecha abaixo do martelinho aqui, numa resistência forte, né? Então, uma resistência aqui forte. Abra uma operação pra baixo aí, visando ali buscar aí algum outro pivô, alguma coisa, tá? Bom, é isso, o básico. Sempre comece pelo básico, tá? Não vai tentar fazer coisa muito difícil, ficar querendo fazer estratégia com média, cruzamento de média, esse tipo de coisa. Porque média só ajuda a gente a identificar e acompanhar uma tendência, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, eu quero saber se foi claro, se ajudou vocês. Também compartilhem o vídeo, quero que o nosso canal aí cresça. E esse ano nós teremos muito mais conteúdo aí bacana pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!